O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta sexta-feira que o governo federal superou a meta de economizar 73 bilhões de reais em 2013. O superávit primário, que é a economia do governo para pagar juros da dívida, fechou o ano em cerca de 75 bilhões de reais. Em 2013, o governo central, formado pelo Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registrou o superávit primário de cerca de 75 bilhões de reais. O superávit primário é a economia feita para pagar juros da dívida pública. E na prática, a conta positiva significa que o Brasil economizou mais do que gastou. O resultado, divulgado nesta sexta-feira, foi superior à meta anterior, fixada em 73 bilhões de reais, graças ao valor da arrecadação tributária em dezembro, de 14 bilhões de reais. Nós estamos fechando o ano com uma situação fiscal satisfatória, mantendo a trajetória de solidez fiscal que tivemos nos últimos anos. Terminamos o ano com o menor nível de desemprego, crescimento do investimento em torno de 6,5%. Se nós considerarmos as exportações fictas de plataformas da Petrobras, que foram produzidas no Brasil, que aparece como exportação ficta, é um conceito que foi adotado no governo passado, nós teremos um investimento sob o PIB acima de 19%. Então, voltando a um patamar de investimento sob o PIB favorável. Para 2014, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera que a arrecadação continue em alta, apesar das desonerações tributárias. E as concessões ao setor privado, de áreas como petróleo, gás, portos e ferrovias, devem aumentar os investimentos no país. Este ano, teremos ferrovias e portos e mais de elétrica e talvez mais de petróleo e gás. Portanto, vamos dar continuidade ao que começou a ser feito em 2012 e 2013. Durante o anúncio do superávit, Mantega também negou que o governo estude elevar o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para compra de dólares, a exemplo das operações de cartões de crédito e pré-pagos no exterior. O que nós fizemos foi apenas completar o IOF que nós já tínhamos colocado para o turista brasileiro que usa cartão de crédito. Nós estamos colocando um tributo que tem um objetivo regulatório. Sobre a recente alta do dólar no mercado, o ministro apontou que a desvalorização ocorreu com diversas moedas, além do real. O mercado cambial brasileiro é mais líquido, mais sofisticado do que de outros países emergentes. Então, às vezes, ele flutua um pouco mais, tanto para maior quanto para menor. Nós estamos numa trajetória positiva da economia brasileira, melhoria do investimento, do emprego, do consumo, do investimento, das concessões. Tudo isso vai convergir no sentido de que tenhamos um 2014 melhor do que 2013. 2013 já foi razoável, já foi bem melhor que 2012 e vamos dar continuidade a essa trajetória. As condições estão dadas para que isso aconteça.